Abrevia-se o tempo, esfuma-se a vida, perdem-se amigos, parentes, amores, em dolorosas partidas, sangra o coração, remenda-se a alma, esvai-se a esperança, apaga-se a fé, perdemos o chão, os passos tropos arrastam um corpo débil, cansado, ante uma sombra que evidencia a realidade, vestígios de vida, olhar indiferente, palavras silenciadas, sentimentos guardados numa mente ausente, para lá do silêncio, todo o resto é sal nos olhos da gente, a transbordar de saudade. Não vou te chamar de amor. Amém.